Olá, minhas lindas e meus lindos. Hoje eu coloquei aqui um papel no bastidor, para ficar mais esticadinho, porque eu queria testar se era melhor para me desenhar assim. Veja, papel ofício, viu? É um papel até usado, eu botei aqui para testar. E aqui eu vim testar com vocês, porque se der certo, quem sabe se vocês não fazem aí também. Quando vocês aprenderem, né? Então, vamos lá. Vamos terminar, vamos fazer essa parte aqui, aqui desse lado, ok? Então, aqui, vamos fazer assim, e vamos fazer assim. Pode botar bem mais para perto. Assim, aqui, vamos fazer assim. Não reparem para borracha não, nem para o lápis não, meninas. Porque para desenhar eu pego qualquer coisa. Certo? E aqui a gente puxa um galhinho. Aqui a gente vem assim. Será que está dando para ver? E coloca mais em cima. Mais em cima. Isso. Quanto mais em cima, melhor, para elas verem. Certo? Sendo que esse aqui eu não estou desenhando para os shorts, Porque para os shorts, não tem como a pessoa desenhar assim, devagar. E para desenhar tem que ter leveza na mão e tem que ser devagar, né? Então, vamos lá. Aí, aqui, vamos colocar um botãozinho. Botãozinho. Bem delicado. Botãozinho. Olha, eu sei desenhar todo tipo de flor. Só não sei desenhar, só sou ruim para desenhar animal. Animal eu não sei. Quando eu quero um animalzinho assim para desenhar, sempre eu falo para meu amigo Luiz desenhar para mim, para eu botar para bordar. Porque ele tem mais prática aprendendo do que eu. Deixa eu cobrir assim. Para ficar mais legível para vocês, está entendendo? Dá para vocês verem. Então, se você gostou, deixe seu joinha, ative o sininho e deixe seu like. E até o próximo desenho, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.